Então, nós já trabalhamos com várias máquinas de cartões, já tivemos alguns problemas, principalmente em relação a taxas, cobrança de juros, aquela manutenção das máquinas, né? Então a gente sempre acabou tendo dúvida em relação a máquinas de cartões. E nunca tivemos uma confiança, assim, em trabalhar com máquina de cartão. Qual que é a diferença da máquina de vocês? Você sabe que a Gemais não tem taxa de adesão, não tem mensalidade. E também não tem multa se você não estiver utilizando a maquininha. A gente está aqui, está querido. Se de repente você não está mais usando a maquininha, a gente pega a Lagnou, não tem problema. Você não vai pagar nem um real a mais por isso. E além do mais, para qualquer problema ou dúvida que você tiver com relação ao uso da maquininha no dia a dia, você vai contar com o suporte exclusivo da Gemad, aqui na sua casa. Então, fica tudo mais fácil. Tchau. 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 Tchau.